Alô, patriotas, boa tarde. Notícia urgente, acaba de falecer o senador da República, Major Olímpio, senador que contraiu a Covid-19, estava internado desde o dia 2 de março, o qual nesses últimos dias passou para um CTI, uma UTI, e por fim teve uma morte cerebral. A família provavelmente publica o falecimento do mesmo na sua conta oficial do Twitter, na qual a gente vai colocar aqui na tela para vocês. Não temos mais informação, em virtude de que foi recente agora, uma notícia que nem todos os órgãos de comunicação publicou ainda, mas nós estamos aqui repassando para o nosso canal, para vocês que acompanham o nosso canal, passando de primeira mão para que vocês estejam sempre bem informados. Major Olímpio é do PSL, de São Paulo, ultimamente tinha algumas discordâncias com o presidente Bolsonaro, mas iniciou-se a sua campanha para o Senado juntamente com o presidente Bolsonaro, defendendo as pautas do presidente da República e muito quisto perante a sociedade e também pelos seus colegas no Congresso. não temos mais informações, como eu estou dizendo, e no decorrer do dia, do término aqui do dia, a gente vai apurar mais algumas informações. O fato é que Major Olímpio faleceu agora, recentemente, agora no início da tarde, por uma morte cerebral em virtude da Covid-19. No mais, um forte abraço e até a próxima.